Ei, Senhor, tá certo que somos ligados? Ei, Senhor, é bem certo, fomos condenados a viver sem direito A nos entender e eu peço que não seja sempre assim Ei, Senhor, não quero minha vida vazia Ei, Senhor, você é menos do que eu queria mais viver É um direito que eu quero ter até com você perto de mim Eu não pareço com você, mas querem me convencer Eu não pareço com você, mas querem me convencer Laia E vivo a assassina De comparação Oh, meu Deus, eu só quero ser outro João E ser eu e nada mais Flávio Meu Deus, eu só quero ser outro João E ser eu e nada mais Flávio Flávio Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri